Que Ele é digno de todo louvor, de toda glória e toda adoração Digno é de glória e louvores Levantamos nossas mãos, te adoramos ó Senhor Digno é de glória e louvores Levantamos nossas mãos, te adoramos ó Senhor Porque grande és Tu, para mim as pazes Tu Não há outro igual a Ti, não, não há Não há outro igual a Ti, porque grande és Tu Para mim as pazes Tu Não há outro igual a Ti, não, não há Não há outro igual a Ti Digno é de glória e louvores Levantamos nossas mãos, te adoramos ó Senhor Digno é de glória e louvores Digno é de glória e louvores Levantamos nossas mãos, te adoramos ó Senhor Porque grande és Tu, para mim as pazes Tu Não há outro igual a Ti, não, não há Não há outro igual a Ti Porque grande és Tu, para mim as pazes Tu Não há outro igual a Ti, não, não há Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti E para a cruz eu vou Sofrer para te ajudar Na sua obra vou mandar Meu Salvador Na cruz conflui O amor vai Justo Deus Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu sinto a lata Me aproximo quebrado Com seu amor Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu sem palavras Me aproximo Sempre a cargo Por seu amor E eu sem a vida 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 Me aproximo E eu sem a vida E eu sem a vida E eu sem a vida Que aproximo Quebrado E eu sem a vida 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 Eu sem a vida E eu sem a vida E eu sem a vida Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo Quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo Quebrantado por seu amor Vem, virei ao Senhor pra sempre Concontrarei a Ele todo o meu ser Foi Ele que se soltou os meus terrores E numa rocha dos meus pés Ele firmou Não me apalarei Do Senhor te irei Teu protetor Minha força Minha vida és Eu me reino a Ti Teu abrigo Torre forte Teu ajudador Já não estou Mais só Não há ninguém além de Ti Deus Não há ninguém que eu respeite Mas Você me faz feliz O meu Senhor te irei Teu protetor Minha força Minha vida és Eu me reino a Ti Eu me reino a Ti Teu abrigo Torre forte Teu ajudador Teu ajudador Teu ajudador Já não estou Eu me reino a Ti 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 Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber que estou, podes vestiar em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem, tu é Deus. Quero te adorar, ainda que a figueira não floreça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permanece-te assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes vestiar em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem, tu és fiel. Quero te adorar, ainda que a figueira não floreça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permanece-te assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, eu sei que Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel a mim. Fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel a mim. Amém. Salve Espírito, és bem-vindo aqui Vem lutar, encher este lugar É o desejo do meu coração Temos que inundar-nos com a glória Senhor, Salve Espírito, és bem-vindo aqui Vem lutar, encher este lugar É o desejo do meu coração Temos inundar-nos com a glória Senhor A glória, Senhor A glória Não há nada igual Não há nada melhor A glória, Senhor Esperança viva Ó presença Eu provei em mim Uma força e amor Que derram meu ser Que a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem lutar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundar-nos com a glória Sermos inundar-nos com a glória Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem lutar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundar-nos com a glória 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 Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por tua glória Senhor, santo explica em mim Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por tua glória Senhor Amém, Jesus Aleluia Aleluia Poderoso Senhor nosso Deus Aleluia 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 Poderoso Senhor nosso Deus Aleluia Santo 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 É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Amém 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 Aleluia 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 Santo Aleluia 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 Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Amém. Santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. 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 Amém.